Saudações a todos. Este podcast é destinado particularmente a você que pretende votar no candidato do Partido Novo, no senhor João Amoedo. Eu acredito que você pretende votar no João Amoedo porque obviamente concorda com as propostas dele e do seu partido, particularmente as propostas relativas à área de gestão do Estado, de modernização do Estado brasileiro. E no que diz respeito especificamente a essas propostas, elas são de fato propostas muito boas porque falam em redução do Estado, maior eficiência dos gastos públicos, em eficiência, em meritocracia e outros itens com os quais nós concordamos. Porém, eu queria convidar você, eleitor, que pretende votar no João Amoedo por essas razões, a fazer o seguinte raciocínio. Se você quer, de fato, que o Estado brasileiro passe por essa transformação, essa mudança, na forma pela qual ele é organizado, na forma pela qual ele é administrado, na forma pela qual os recursos públicos são tratados, para que isso aconteça, é necessário que tenha um governo que implemente, de fato, essas propostas. Caso contrário, estaremos falando apenas de propostas vagas, que não terão nenhuma consequência. Portanto, se você deseja que isso realmente venha a acontecer, eu quero convidar você, então, a votar no Jair Bolsonaro, e por dois motivos. Primeiro, o primeiro motivo é de natureza pragmática. O senhor João Amoedo é sabido, é candidato, que tem pouquíssimas ou reduzidíssimas chances de vencer essa eleição. Portanto, no que depender dele, a despeito das suas intenções declaradas, essas propostas defendidas pelo Partido Novo e por ele, no que diz respeito à administração pública, elas não serão implementadas, pois ele tem, a realidade diz, a realidade concreta diz, que ele tem chances praticamente nulas de vencer essa eleição. A segunda razão de por que, então, eu estou convidando o eleitor do Novo a reconsiderar seu voto e votar em Jair Bolsonaro, é porque o programa de governo de Jair Bolsonaro incorpora tudo aquilo que você, eleitor do Novo, defende no que diz respeito à gestão e modernização do Estado brasileiro. Se você acessar nosso programa, você irá ver que lá nós defendemos a redução do Estado, nós defendemos um programa agressivo de privatizações, defendemos uma maior eficiência e racionalidade nos gastos públicos, defendemos uma modernização da máquina pública com a incorporação de tecnologias para tornar os serviços públicos mais eficientes. Nós defendemos, principalmente, a transparência dos gastos públicos, o que significa, obviamente, relações de natureza republicana e transparentes entre o Poder Executivo e o Legislativo, entre outros. Portanto, esse conjunto de propostas que leva você, eleitor do Novo, a considerar a possibilidade de votar em João Moedo, elas já estão presentes no programa de governo de Jair Bolsonaro, que é o candidato, hoje, que reúne todas as condições para vencer essa eleição. Soma-se a isso o fato de que o seu vice, o general Hamilton Mourão, é um profundo conhecedor, ele, ao lado do economista Paulo Guedes, estão entre os principais conhecedores do setor de finanças públicas brasileiras. Afinal, não podemos esquecer que o general Hamilton Mourão ficou um longo período respondendo para a Secretaria de Finanças do Exército. E no exercício dessa função, ele, obviamente, como já declarou em várias palestras e entrevistas, tornou-se um profundo conhecedor do orçamento público brasileiro, sabe da nossa deficiência e da necessidade urgente, inclusive, de uma reforma que seja também na Previdência, uma reforma tributária e uma reforma administrativa para tornar viável a execução do orçamento público brasileiro. Portanto, nós temos, hoje, a possibilidade real de implementar, também, no próximo governo, a partir do ano que vem, essa necessária modernização e racionalidade na organização do Estado brasileiro e na administração pública do Estado brasileiro, e isso só pode ser conseguido com o governo de Jair Bolsonaro. Portanto, eu quero fazer o convite aqui a você, eleitor, que pretende votar em João Moedo, para levar em conta esse fato. E quero também fazer um convite para você avaliar a questão do primeiro e segundo turno, porque muitos eleitores estão usando um argumento, a primeira vista, correto, de que pretende votar em João Moedo no primeiro turno, para, então, no segundo turno, no eventual segundo turno, possivelmente votar no candidato que vá, que melhor expresse o programa de governo na área de administração pública, que, hoje, é defendido, também, por João Moedo. Pois bem, acontece que, aí, entra um componente, um fator político. Como nós sabemos, essa eleição brasileira está sendo disputada de maneira muito acirrada. E o grau de acirramento chegou a tal ponto que, como é sabido, amplamente sabido, o candidato favorito para vencer essas eleições foi vítima de um atentado há poucos dias. Pois bem, isso mostra o grau de radicalização que está havendo nessa disputa. Radicalização que, obviamente, não vem de apoiadores de Jair Bolsonaro e, muito menos, dele próprio. Pelo contrário, essa radicalização tem a sua origem nas forças políticas que, ao longo das últimas décadas, aparelharam o Estado brasileiro, implementaram políticas públicas de esquerda, de natureza socialista e social-democrata, que levaram ao encheamento da máquina, promoveram a corrupção e, esses setores, hoje, estão dispostos a fazer qualquer coisa para impedir essa mudança profunda que o país precisa. Então, é nesse contexto que o atentado do qual Jair Bolsonaro foi vítima deve ser entendido. Ele não foi um ato isolado. Pois bem, diante disso, no eventual caso venha a ocorrer algum segundo turno, onde, seguramente, Jair Bolsonaro estará presente, os demais candidatos já deixaram claro, em manifestações públicas declaradas, que estão todos dispostos a se unir contra a proposta de Jair Bolsonaro, o que tornará, obviamente, o segundo turno um ambiente de muito mais risco para o Brasil, com o risco de um candidato de esquerda, da social-democracia ou socialista, vir a vencer a eleição e, de novo, o país permanecer nesse ciclo de atraso, de inchamento do Estado e etc. E nós não queremos nada disso. Portanto, é fundamental para o Brasil que a eleição seja resolvida agora, no dia 7 de outubro. E, para resolver essa eleição agora, no dia 7 de outubro, o candidato que reúne as condições de vencer essa eleição, trazendo um programa, que é aquilo que diz respeito às eleitoras do novo, um programa que é fundamentalmente liberal na economia, que defende a redução do Estado, privatizações, eficiência dos gastos públicos, redução da máquina do Estado, transparência e a aplicação concreta de princípios liberais na economia, o candidato que defende essa proposta e que tem condições objetivas de materiais de implementar é Jair Bolsonaro. Então, por essa razão, quero aqui tomar a liberdade de me dirigir a você, eleitor do novo, para você fazer esse exercício de pragmatismo e de racionalidade, que é típico, aliás, do pensamento presente no partido, para que leve em conta esse fato e reconsidera sua opção de voto, para que você vote já, nesse primeiro turno, em Jair Bolsonaro, justamente porque você quer ver as propostas que você vê hoje presentes na candidatura de João Moedo, para que possa ter uma chance real, concreta, de ser implementada, porque uma eventual vitória, como nós acreditamos, que tem grande possibilidade de acontecer, de Jair Bolsonaro, nesse primeiro turno, iria criar as condições, inclusive, no ambiente da economia, da macroeconomia, dos agentes econômicos, com expectativas positivas, como se diz no mercado, para o início do próximo governo, que já iria, por si só, contribuir para a implementação dessas medidas que são necessárias e urgentes para retomar a economia brasileira, para promover as reformas necessárias do Estado, inclusive a reforma da Previdência, do qual o general Mourão fala com bastante propriedade, que nós teremos que implementar daqui para adiante. Então, fica aqui o convite para você, eleitor do Novo, levar em conta esses fatores racionais e decidir, então, já, nesse primeiro turno, votar em Jair Bolsonaro, justamente para que você possa ver a chance real e concreta de que as propostas que você hoje concorda, me espera, no que diz respeito à área de administração e gestão pública, elas possam ser implementadas e, um, entendendo que a única força política capaz de implementar concretamente essas propostas hoje é aquela representada pela candidatura de Jair Bolsonaro na presidência e com o general Hamilton Mourão na vice-presidência. E é esse o convite que eu gostaria de fazer a você. Muito obrigado.